Apêndice B. Como curar a si mesmo ou qualquer outra pessoa e descobrir a saúde, a riqueza e a felicidade. Aqui estão duas técnicas comprovadas de Ho'oponopono para você curar a si mesmo ou qualquer outra pessoa, de qualquer coisa que você possa notar. Lembre-se de que o que você vê em outra pessoa também está em você, de modo que toda cura é uma cura de si mesmo. Ninguém, a não ser você, precisa executar esses processos. O mundo inteiro está nas suas mãos. Em primeiro lugar, esta é a prece que Morna dizia para ajudar centenas ou até mesmo milhares de pessoas. É simples, porém poderosa. Divino Criador, Pai, Mãe, Filho como um, se eu, a minha família, parentes e ancestrais ofendemos a ti, tua família, teus parentes e teus ancestrais com pensamentos, palavras e ações desde o início da nossa criação até o presente, pedimos o teu perdão. Que esta prece limpe, purifique, liberte e cessione todas as memórias, energias, vibrações e bloqueios negativos e transmute essas energias indesejadas em uma luz pura. Está feito. Segunda maneira de curar preferida do Dr. Hillem é dizer, em primeiro lugar, sinto muito e, por favor, me perdoa. Você diz isso para reconhecer que alguma coisa, sem que você saiba o que é, entrou no seu sistema corpo-mente. Você não tem a menor ideia de como ela entrou. Você não precisa saber. Se você estiver com excesso de peso, você simplesmente assimilou o programa que o fez ficar dessa maneira. Ao dizer sinto muito, você está dizendo ao divino que deseja o perdão dentro de si mesmo para o que quer que tenha trazido isso para você. Você não está pedindo ao divino que o perdoe. Você está pedindo ao divino que o ajude a perdoar a si mesmo. Em seguida, você diz obrigado e eu te amo. Quando você diz obrigado, você está expressando gratidão. Você está demonstrando a sua confiança de que a questão será resolvida para o bem maior de todos os envolvidos. A frase eu te amo transmuta a energia de emperrada influente. Ela o religa ao divino. Como o estado zero é um estado de amor puro e possui limite zero, você está começando a alcançar esse estado expressando o amor. O que acontece em seguida é da alçada do divino. Você pode se sentir inspirado a tomar alguma medida. Seja o que for, faça-o. Se você não tem certeza de que medida deve tomar, use esse mesmo método de cura na sua confusão. Quando tudo estiver claro, você saberá o que fazer.